O texto base de hoje é Lucas capítulo 4 do versículo 1 ao 13, a tentação de Jesus. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles teve fome. E disse-lhe ao diabo, se tu és o Filho de Deus, diz-lhe a esta pedra, que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo, escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo levou-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe ao diabo, dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-o a quem quero. E Jesus respondeu, vai-te Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do tempo, e disse-lhe, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentem nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Amém? Então, nós vemos aqui sobre a tentação de Jesus. Jesus, após ele ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto, onde ele fica quarenta dias sem comer. Nós vemos aqui no início do texto, né? Ele fica quarenta dias sem comer. Então, após os quarenta dias, ele teve fome. Aqui no texto também diz que todo esse tempo ele foi tentado pelo diabo. Então, após os quarenta dias, o diabo fala para ele, no versículo quatro, no versículo três, na verdade. E disse o diabo, se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. Jesus estava com fome e o diabo aparece para Jesus, sentando-o com alimentação, com comida, com pão. Então, Jesus responde a ele e diz que nem só de pão viverá o homem, mas é toda a palavra da boca de Deus. Então, ele estava com fome e o diabo fala, tenta ele com comida, com alimento. Mas aqui nós vemos que ele rebate o diabo com a palavra de Deus. Na segunda tentação, nós vemos que ele tenta Jesus com o poder. Ele leva Jesus num alto monte e oferece todos os reinos para Jesus, se Jesus adorar a ele. E Jesus diz que só adorará somente o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, ele fala para Jesus se jogar do pináculo do tempo, que os anjos vão segurar Jesus, não vão deixar ele se machucar. Aí Jesus fala aqui que a gente não pode pôr a prova em Deus. Não tentará o Senhor teu Deus, que a gente não pode tentar a Deus. Então, nós vemos aqui três tentações que Jesus passou. A primeira, ele estava com fome, a alimentação, que é o pão. A segunda, o poder. E a segunda, colocar Deus em prova. Qual a lição que nós aprendemos aqui com Jesus? Jesus, ele sendo o filho de Deus, o diabo tentou ele. Imagine nós nesse mundo, que está cheio de coisas erradas, cheio de coisa para nos desviar da palavra de Deus. Nós vemos que todas as vezes aqui, Jesus rebateu o diabo com a palavra de Deus. Então, qual a lição que nós aprendemos? Que quando nós estamos sendo tentados, nós temos que rebater com a palavra de Deus. Porque Jesus, nas três ocasiões aqui, ele rebate o diabo com a palavra de Deus. O diabo usa a palavra de Deus e Jesus rebate com a palavra de Deus. O que nós aprendemos? Aqui, o diabo, ele conhece a palavra de Deus. Mas só que ele não tem a revelação. O diabo só conhece a escrita, mas ele não tem a revelação, que é o Espírito Santo que dá. Então, quando nós estudamos a palavra, o Espírito Santo nos dá a revelação nas entrelinhas de cada mensagem da palavra de Deus. O que Deus quer falar ao nosso coração, quer falar conosco. Então, o diabo, ele não conhece essa revelação que o Espírito Santo dá a cada um. Então, o diabo tenta Jesus com a própria palavra de Deus. E Jesus sempre rebate ele usando a palavra de Deus. Então, isso, quando nós estamos passando por um momento de tentação, nós temos que usar a palavra de Deus. Então, essa é a primeira lição que nós aprendemos com Jesus. Que quando nós estamos sendo tentados, nós temos que usar a palavra de Deus para rebater o mal, a tentação. E nós vemos aqui que Jesus passa por três tentações. E se nós for trazermos esse texto para os dias de hoje. Hoje em dia, as pessoas são muito tentadas com a alimentação. Tem exagero na alimentação e coisas que fazem mal para a saúde. Muitas comidas que fazem mal para a saúde. As pessoas são tentadas a ingerir esses alimentos que não são bons para o nosso organismo. Não são bons para o nosso corpo. Essa é a primeira tentação que nós vemos aqui. E hoje em dia, o ser humano é muito tentado pela alimentação. E isso é coisa do diabo, é coisa do mal para afastar as pessoas da presença de Deus. Então, ele usa tentações. Ele usou, ele tentou o próprio Jesus. Então, nós que somos humanos, ele vai nos tentar. Cabe a nós resistirmos a tentação do diabo e usar a palavra de Deus. Como Jesus nos deixa de exemplo, porque ele usou a palavra de Deus. E na segunda aqui, é o poder. Hoje em dia, as pessoas são tentadas pelo poder. O diabo continua usando para tentar as pessoas, o poder, o poder para afastar as pessoas de Deus. Uma pessoa poderosa, ela acha que não precisa de Deus. Ela acha que ela é suficiente, ela não precisa de Deus. Então, o diabo usa aqui o poder para afastar as pessoas de Deus. Primeiro, ele usa a alimentação. Depois, ele usa o poder para afastar as pessoas de Deus. E a terceira tentação é colocar Deus à prova. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas colocando Deus à prova. Muitos não creem na existência de Deus e ainda colocam Deus à prova. E o Jesus diz que a gente não tentará o Senhor pelo Deus. A gente não pode pôr Deus à prova. Tentar é Deus. E nós vemos aqui que o diabo tenta Jesus. Mas Jesus, ele rebate todas elas com a palavra de Deus. Aqui que nós aprendemos com Jesus que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por um momento de tentação, nós temos que rebater com a palavra de Deus. Que nós aprendemos com o nosso Mestre, Senhor Jesus, que a própria palavra de Deus, porque o diabo ele conhece. Ele sabe onde é o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe onde nós tendemos mais a cair, mais a falhar. Então, ele vai aonde é o nosso ponto fraco. Aonde era o ponto fraco de Jesus quando Jesus estava no deserto em fome? Era o alimento, era o pão. Então, ele vai lá oferecer para Jesus transformar a pedra em pão para ele se alimentar. E conosco não é diferente. O mal, ele sabe aonde nós temos mais fraqueza. E ele vai nos tentar naonde nós temos fraqueza. Então, nós temos que vencer o mal com a palavra de Deus. E para isso, nós temos que estudar as Escrituras. Nós temos que ler a palavra de Deus para a gente poder rebater o mal com a palavra de Deus. Quando nós estamos passando por um momento de luta, por um momento de tentação, nós temos que rebater com a palavra de Deus. Assim como Jesus deixa de lição para as nossas vidas. E sempre buscar, aprender com Jesus, estudar as Escrituras. Porque cada texto, cada passagem da palavra de Deus que a gente estuda, a gente aprende coisas para as nossas vidas. Porque esse texto, a lição, hoje em dia tem muito isso no mundo. As pessoas são tentadas por alimentação, tentadas por poder, tentadas por desacreditar da existência de Deus, colocar em dúvida a existência de Deus, achar que Deus não existe. Tentar Deus para ver se Deus vai fazer alguma coisa. Tentação, né? Nós vemos que na última tentação, no versículo 9, Ele levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do tempo e disse, Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque escrito está, mandarás seus anjos acerca de ti, que te guardem. Então, nós vemos aqui que ele usa a palavra, o diabo, ele usa a palavra de Deus. E hoje a gente vê em muitos lugares a palavra de Deus sendo usada de maneira errada para afastar as pessoas de Deus. E as pessoas acham, muitas vezes acham que aquilo está certo e vão naquilo. E aquilo é um meio do diabo afastar as pessoas de Deus. Usando, às vezes, a palavra de Deus para afastar as pessoas de Deus. Nós vemos aqui que todas as vezes o diabo usou a palavra de Deus. E hoje ele continua fazendo o mesmo truque sujo, usando a palavra de Deus para afastar as pessoas de Deus. E como nós sabemos se é verdade ou se é mentira? Quando nós conhecemos as Escrituras, se alguém vem e oferece um texto bíblico fora do contexto, se eu conheço a palavra de Deus, ninguém me engana. Agora, quando eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, é fácil de me enganar, é fácil de me afastar da presença de Deus. Nós vemos aqui, toda vez que o diabo usando a Escritura para Jesus, para falar algo que está nas Escrituras, Jesus rebata ele com as Escrituras. Nós temos que, assim como Jesus, conhecer as Escrituras para rebater o mal com as Escrituras. Porque ele sabe as letras, ele sabe as escritas da Escritura, mas ele não tem a revelação, ele não tem a revelação do Espírito Santo. E nós, quando nós praticamos, buscamos a viver em obediência, nós temos a revelação que Deus revela ao nosso coração. E por isso, nós precisamos estudar as Escrituras, conhecer as Escrituras, para que o mal não venha nos enganar, não venha nos afastar da presença de Deus. Nós vemos aqui que o mal tentou, o diabo tentou Jesus, e ele continuará tentando as pessoas. E ele vai tentar onde ele tende a falhar. Mas nós temos que conhecer as Escrituras, se fortalecer em Deus, e vencer a tentação usando as Escrituras, assim como Jesus usou aqui. Que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, ilumine a sua vida, que ele te dê entendimento, que ele abra a sua mente para a verdade, que você conheça a verdade de Jesus, que ninguém te engane, que ninguém te afasta da presença de Deus. Se você ainda não conhece o Senhor Jesus, chama o Senhor Jesus para fazer morada no seu coração, abra a porta do seu coração, para que o Senhor possa entrar e fazer morada, que ele possa te mostrar um caminho novo, que ele possa plantar uma semente no teu coração de amor, de paz, e que ele venha transformar a sua vida. Que você seja uma nova pessoa em Jesus Cristo, que você possa, através da sua vida, outras vidas serem transformadas. Que o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine, em nome de Jesus. Amém.